A matéria dos espíritos é exatamente a corporificação que é obtida através da liberação de uma matéria Pelo médio de efeitos físicos, matéria essa que foi objeto de estudos, inclusive por grandes figuras do mundo acadêmico do século XIX Inclusive o próprio nome dessa matéria, ectoplasma, foi sugerido por Charles Richer